Olá a todos, bem-vindos ao curso de Introdução a Linguagens Espaciais. Eu sou o professor João Wesley e vou ministrar essa disciplina para vocês. Bem, inicialmente eu gostaria de explicar o que é essa disciplina de Linguagens Espaciais, Introdução a Linguagens. Na verdade é uma disciplina que vai fazer uma espécie de ensaio introdutório a tudo aquilo que vem se referir mais tarde em relação ao espaço. Ou seja, é uma disciplina que vai introduzir a escultura, que vai introduzir a performance, que vai introduzir a instalação. Ou seja, todo aquele tipo de linguagem que tem como foco, que tem como base o espaço. Então, por isso que chamamos de Introdução às Linguagens Espaciais. Porque é uma espécie de antessala dessas outras disciplinas que você vai encontrar pela frente na sua grade curricular. Bem, sobre o programa, o nosso programa inicia com uma série de experiências que são conteúdos de plástica, exercícios de plástica. Então, são exercícios conceituais que vão levar o aluno, a partir de uma prática, chegar ao entendimento de um conceito. Então, o nosso primeiro exercício é passagem da linha ao espaço, depois vem do plano ao espaço, depois trabalhamos com planos articulados, depois temos exercícios que vão trabalhar com elementos que vão dar uma introdução, vão fazer uma espécie de primeiro contato com a arte conceitual. Depois, passamos para uma espécie de exercício que vai introduzir o aluno ao contato com argilas, para mais tarde atingir as aulas de modelagem. Modelagem argila e modelagem argamassa, que finaliza o curso. Então, nós vamos estar aí, eu vou estar aí sempre com vocês, auxiliando vocês nessa tarefa, que é atravessar todo esse campo de conhecimento do melhor modo possível.